PIRATEIROCEDEOS.COM A Tio Sorrideiro Lá vem o Playboy No seu carrão Tocando um som Que é a sensação A novinha apostou No grupo do WhatsApp Num instante bombou Agora estou estourado Toca, toca, toca DJ Toca que a novinha quer dançar Até no Godzilla já baixei Trinta milhões já visualizaram Toca, toca, toca DJ Toca que a novinha quer dançar Até no Godzilla já baixei Trinta milhões já visualizaram Você é o cara me falar A Tio Sorrideiro Lá vem o Playboy No seu carrão Tocando um som Que é a sensação Que é a sensação Toca que a novinha quer dançar Toca que a novinha quer dançar Até no Godzilla já baixei Trinta milhões já visualizaram Você é o cara me falar A Tio Sorrideiro Tio Sorrideiro Tio Sorrideiro A Tio Sorrideiro Esse cara é mala Esse cara é mala Esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Esse cara é mala Esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Quando vai para a balada Ele chega com alegria Vem com a namorada Só entra na cortesia Senta na mesa dos outros Pede, come, bebe muito Quando chega a conta Ele muda de assunto Esse cara é mala Esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Esse cara é mala Esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Em todo lugar que ele chega é assim Os amigos já falam Lá vem o lisinho Em todo lugar que ele chega é assim Os amigos já falam Lá vem o lisinho Esse cara é mala Esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Esse cara é mala, esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Adilson, me vê! Esse cara é mala, esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Esse cara é mala, esse cara é mala No 0800 ele encara qualquer parra Quando vai para a balada ele chega com alegria Vem com a namorada, só entra na cortesia Senta na mesa dos outros, pede, come, bebe muito Quando chega a conta, ele muda de assunto Esse cara é mala, esse cara é mala No 0800, ele encara qualquer farra Esse cara é mala, esse cara é mala No 0800, ele encara qualquer farra Em todo lugar que ele chega é assim Os amigos já falam, lá vem o lisinho Em todo lugar que ele chega é assim Os amigos já falam, lá vem o lisinho Esse cara é mala, esse cara é mala No 0800, ele encara qualquer farra Esse cara é mala, esse cara é mala No 0800, ele encara qualquer farra Adilson Ribeiro Pirateiros.com Adilson Ribeiro Pisou na bola, apaguei mico, vai embora Não te quero, suaga a bola com seu fingimento Agora pegue suas coisas, suas tralhas Você meteu a navalha no meu sentimento Pisou na bola, apaguei mico, vai embora Não te quero, suaga a bola com seu fingimento Agora pegue suas coisas, suas tralhas Você meteu a navalha no meu sentimento Não deu valor no meu amor Só me usou e abusou de mim Você brincou, me enganou Mas sua pasta chegou ao fim No teste de fidelidade você dançou No teste de fidelidade você não passou No teste de fidelidade você marcou No teste de fidelidade perdeu meu amor Adilson Ribeiro Pisou na bola, apaguei mico, vai embora Não te quero, suaga a bola com seu fingimento Agora pegue suas coisas, suas tralhas Você meteu a navalha no meu sentimento Pisou na bola, apaguei mico, vai embora Não te quero, suaga a bola com seu fingimento Agora pegue suas coisas, suas tralhas Você meteu a navalha no meu sentimento Não deu valor no meu amor Só me usou e abusou de mim Você brincou, me enganou Mas sua pasta chegou ao fim No teste de fidelidade você dançou No teste de fidelidade você não passou No teste de fidelidade você marcou No teste de fidelidade perdeu meu amor Adilson Ribeiro Me diga onde é que você se esconde Pois eu não sei se quer o seu nome Como encontrar Preciso seu corpo abraçar outra vez Fazer tudo que a gente fez Sua boca beijar Naquela noite você Nem deu tempo de me falar A gente ficou dançando Depois do carro a nos amar Ô princesa Eu preciso te encontrar Ô princesa Estou louco pra te amar Me diga onde é que você se esconde Pois eu não sei se quer o seu nome Como encontrar Como encontrar Preciso seu corpo abraçar outra vez Fazer tudo que a gente fez Sua boca beijar Naquela noite você Naquela noite você Nem deu tempo de me falar A gente ficou dançando A gente ficou dançando A gente ficou dançando Depois do carro a nos amar Ô princesa Eu preciso te encontrar Ô princesa Estou louco pra te amar Ô princesa Ô princesa Eu preciso te encontrar Ô princesa Estou louco pra te amar Adilson Ribeiro Adilson Ribeiro São quatro horas da manhã Eu estou a cem por hora No WhatsApp você me implora Dei meia volta e retorna O dia está amanhecendo Você me disse adeus Mas se arrependeu Seu corpo precisa do meu Um beijo, um abraço Seu corpo no meu Sabor do meu perfume Mistura com seu Uma cama na noite No final da balada Num motel qualquer Na beira da estrada Um beijo, um abraço Seu corpo no meu Sabor do meu perfume Mistura com seu Uma cama na noite No final da balada Num motel qualquer Na beira da estrada Adilson Ribeiro São quatro horas da manhã Eu estou a cem por hora No WhatsApp você me implora Em meia volta e retorna O dia está amanhecendo Você me disse adeus Mas se arrependeu Seu corpo precisa do meu Um beijo, um abraço, seu corpo no meu Sabor do meu perfume mistura com seu Uma cama na noite no final da balada Num motel qualquer Na beira da estrada Um beijo, um abraço, seu corpo no meu Sabor do meu perfume mistura com seu Uma cama na noite no final da balada Num motel qualquer Na beira da estrada Adilson Ribeiro Que cena foi aquela Que você fez Parece até de novela Com o ciúme da minha ex Ah, nem acreditei Pensei que fosse brincadeira Pensei que fosse brincadeira Parado fiquei Nossa Mas que besteira Nem penso mais nela Meu amor é somente seu Nem olhei pra ela Não sei o que aconteceu Porque você cismou com ela Porque você cismou com ela Faz parte do meu passado Não precisava fazer um escândalo Agora sou seu namorado Adilson Ribeiro Que cena foi aquela Que você fez Parece até de novela Parece até de novela Parece até de novela Com o ciúme da minha ex Ah, nem acreditei Pensei que fosse brincadeira Parado fiquei Nossa Mas que besteira Mas que besteira Nem penso mais nela Meu amor é somente seu Nem olhei pra ela Não sei o que aconteceu Porque você cismou com ela Faz parte do meu passado Não precisava fazer um escândalo Agora sou seu namorado Adilson Ribeiro É foda você acreditar Em alguém que só fez te enganar O coração chora dentro do peito Porque foi assim tão maltratado É triste amar quem não nos dá valor Desilusão, ciúme e tanta dor Você pode ser até um valentão Mas nessa hora você perde a razão É foda, é foda É pra gente chorar Bebendo, sofrendo de baimba É foda, é foda Amigo, beba comigo Eu estou perdido Eu estou perdido, quero me embriagar É foda, é foda É pra gente chorar Bebendo, sofrendo de baimba É foda, é foda Amigo, beba comigo Eu estou perdido, quero me embriagar Adilson Ribeiro É foda você acreditar Em alguém que só fez te enganar O coração chora dentro do peito O coração chora dentro do peito Porque foi assim tão maltratado É triste amar quem não nos dá valor Desilusão, ciúme e tanta dor Você pode ser até um valentão Mas nessa hora você perde a razão É foda, é foda É pra gente chorar Bebendo, sofrendo de baimba É foda, é foda Amigo, beba comigo Eu estou perdido, quero me embriagar É foda, é foda É pra gente chorar Bebendo, sofrendo de baimba É foda, é foda Amigo, beba comigo Eu estou perdido, quero me embriagar Adilson Ribeiro Ei, não diga que já vai embora Está chovendo lá fora E esta cama vazia Ei, esta noite está tão fria Isso é uma covardia Me deixar nesta agonia A chuva não passa Me beija, me abraça Me dá seu calor Me mostra o seu céu Seu gosto de mel Que eu te dou meu amor A chuva não passa Me beija, me abraça Me dá seu calor Me mostra o seu céu Seu gosto de mel Que eu te dou meu amor Adilson Ribeiro Ei, não diga que já vai embora Está chovendo lá fora E esta cama vazia Ei, esta noite está tão fria Isso é uma covardia Isso é uma covardia A chuva não passa Me beija, me abraça Me dá seu calor Me mostra o seu céu Seu gosto de mel Que eu te dou meu amor A chuva não passa Eu pedi de joelhos Pra não ir embora Você não me ouviu E jogou fora O meu grande amor Como eu te amava Eu sofri Eu chorei demais Eu perdi a conta Das noites que fiquei Feito barata, tonta Rodando nesta casa De um lado pro outro E agora Você quer voltar arrependida Dizendo que eu sou a sua vida Que seu coração é todo meu Você quer voltar Pra mim dizendo Que se arrependeu Agora quem não te quer sou eu A culpa é sua Você me perdeu Oh! Adilson Ribeiro Eu pedi de joelhos Pra não ir embora Você não me ouviu E jogou fora O meu grande amor Como eu te amava Eu sofri Eu chorei demais Eu perdi a conta Das noites que fiquei Feito barata, tonta Rodando nesta casa De um lado pro outro E agora Você quer voltar arrependida Dizendo que eu sou a sua vida Que seu coração é todo meu Você quer voltar Pra mim dizendo Que se arrependeu Agora quem não te quer sou eu A culpa é sua Você me perdeu Adilson Ribeiro Adilson Ribeiro Hoje acordei de ressaca Chateado da vida Passei a noite bebendo Por causa daquela bandida Tanta raiva ela me fez Quando saiu pro forró Cair na embriaguez Para não ficar só Ser um homem liberal Não combina com o meu jeito Ela acha isso normal Diz que eu tenho preconceito Prefiro ser assim Um cara moda antiga Não tenho vocação Pra viver com rapariga Prefiro ser assim Careta atrasado Não tenho vocação Para ser o rei do gado Adilson Ribeiro Hoje acordei de ressaca Chateado da vida Passei a noite bebendo Por causa daquela bandida Tanta raiva ela me fez Quando saiu pro forró Caí na embriaguez Para não ficar só Ser um homem liberal Não combina com o meu jeito Ela acha isso normal Diz que eu tenho preconceito Prefiro ser assim Um cara moda antiga Não tenho vocação Pra viver com rapariga Prefiro ser assim Careta atrasado Não tenho vocação Para ser o rei do gado Adilson Ribeiro Adilson Ribeiro Muito estou podendo todo Toco mais de pop Que a rede globo No meu paredão Só toca o meu som Só bebo champanhe E o uísque do bom Meu carro é turbinado Com roda socado Eu sou esse cara Todo esticado No pescoço Cordão de ouro maciço Trago em meu curso Relógio do isso Pode me copiar Fala mal de mim Eu sou esse cara Riquinho bem novinho Pode me copiar Fala mal de mim Eu sou esse cara Riquinho bem novinho Adilson Ribeiro Eu estou mandando muito Estou podendo todo Toco mais de pop Que a rede globo No meu paredão Só toca o meu som Só bebo champanhe E o uísque do bom Meu carro é turbinado Com roda socado Eu sou esse cara Todo esticado No pescoço Cordão de ouro maciço Trago em meu curso Relógio do isso Pode me copiar Fala mal de mim Eu sou esse cara Riquinho bem novinho Pode me copiar Fala mal de mim Eu sou esse cara Riquinho bem novinho Adilson Ribeiro Riquinho bem novinho Riquinho bem novinho Obrigado.